Mesmo com seu preço alto e muita desistência de consórcio, a nova CB Twister achou o seu lugar de onde ela sempre esteve em relação à categoria, sendo a mais vendida de todas. Galera, e baseado nesse último aumento de R$ 2.000 que ela teve recentemente, eu fiz uma comparação de preço entre a antiga CB Twister 250 e a nova 300. E fiz uma matemática levando em consideração os itens tecnológicos que a nova CB Twister 300 ganhou nessa nova geração. Inicialmente você vai achar que eu estou do lado da Honda, mas se você prestar atenção direitinho, ver todo o conteúdo, você vai ver que não é nada do que você pensou, beleza? Ela foi lançada no final do ano de 2022, começou a ser vendida nas lojas a partir da primeira semana de janeiro de 2023, e ela veio capengando no início, perdendo para a Fazer 250 com grande diferença, já que ela estava ainda começando a ser vendida no mercado nacional, onde as pessoas ainda estavam adquirindo, não tinha recebido a moto, não tinha sido emplacada a moto ainda, e a Fazer disparou na frente. Só que desde abril ela já começou a abrir vantagens em relação à Fazer 250, e agora nesse último mês ela abriu já quase mil unidades em relação à Fazer 250. No início ela começou a ser vendida por um preço bem em conta, bem satisfatório, onde ela chegou a custar em uma loja aqui em São Paulo, na cidade de Valinhos, R$ 21.800, e em outras várias lojas, na casa de R$ 22.000, e até hoje aqui no estado de São Paulo, você ainda encontra CB Twister custando entre R$ 22.800 a R$ 23.500, aqui no estado de São Paulo, embora em outras cidades, no Nordeste por exemplo, ela deu um aumentado de preço aí, e está saindo com preço médio de entre R$ 25.000 a R$ 27.000, dependendo do lugar. Mas ainda não é difícil você encontrar uma CB Twister do tipo CBS custando ali na casa dos R$ 23.800, R$ 24.000, e a versão ABS R$ 26.000 a R$ 27.000. A nova CB 300 Twister foi atualizada com tudo aquilo que a galera, às vezes, nem esperava, mas a galera sempre cobrava o quê? Iluminação em LED, um indicadorzinho de marcha, alguma coisa que não fosse muita coisa, porque a CB Twister 250 já é muito bonita, já é uma moto muito top, só precisava mesmo uma atualização que já tinha seis anos, quase sete anos sem nenhuma atualização. E a galera queria que a Honda fizesse, no mínimo aí, uma atualização em seu farol, porque as setas já eram em LED, que desse um painelzinho um pouco mais moderno, e umas abas laterais, aquela tampa lateral ali, que fosse um pouquinho mais moderna, porque estava cansada já, há seis anos, com a mesma tampa lateral e carenagem. A Honda foi lá, surpreendeu todo mundo, trazendo uma nova moto, uma moto mais forte, com 24 cavalos de potência, continuou com o câmbio de seis velocidades, aí já trouxe o painel com indicador de marcha, o painel mais largo, um painel muito bonito, trouxe aí a iluminação em LED que todos sonhavam, trouxe também tomada USB para recarregar o seu aparelho de celular, trouxe embreagem assistida e deslizante, trouxe também pisca-alerta que não tinha na antiga CB Twister, trouxe um par de pneus que já era bom na 250 e melhorou mais ainda, aumentando ali o seu perfil, na largura, que agora é de 150, e antes ele tinha um Diablo Rosso 2, que já é um pneu bom, e agora está usando o Diablo Rosso 3, que é melhor ainda, trouxe também um banco bipartido, para condizer com o design da moto, o design da moto ficou bem condizente com a atualidade, o motor já veio também modernizado com sistema antipoluente, já homologado aí para o Promote 5, não vai precisar de atualização nesse motor, e com tudo isso veio com preço bastante em conta, infelizmente galera, agora já na reta final, a Honda aumentou o preço aí da CB Twister 300, aí continue atento aqui no vídeo, que daqui a pouquinho eu vou mostrar quantas unidades foram vendidas agora no último mês de maio, foram mais de 5 mil, hein? Enfim, voltando para o preço, aumentou 2 mil reais aí nas duas versões, onde das lojas subiram também entre 2 a 3 mil reais, muita gente que já estava explorando, mesmo quando a moto estava custando 18 mil e 900 reais, a galera já tinha gente vendendo por 26 mil, aí agora que aumentou mais 2 mil, eles subiram mesmo à vontade aí o preço da CB Twister. É claro que está caro, só que se a gente for levar em consideração tudo o que mudou na CB Twister, faz sentido o aumento de preço aí, uma diferença de preço em relação à CB Twister 250, faz uma diferença de 2 mil até 3 mil reais, se você for levar em consideração, porque eu sei que vai ter gente que vai me xingar aí agora, mas faz uma conta aí, uma matemática aí rápida, se você pegar aí todos esses acessórios tecnológicos que essa moto ganhou e somar em reais, se for comprar individual para montar na CB Twister 250, você acha que custa apenas 2 a 3 mil reais de diferença? Um conjunto de iluminação em LED, um painel digital novíssimo, tomada USB, embreagem assistida e deslizante, uma potência, um remapeamento no motor para elevar ali mais 2 cavalos e meio praticamente, um novo design, banco bipartido, vamos ser sinceros, você acha que 3 mil reais compraria esses detalhes aí aqui falado nesse exato momento? Deixe aqui nos comentários para você ver, para eu saber qual a sua opinião, mas é claro que eu não estou defendendo o aumento de preço, pode ter certeza disso, é claro que eu gostaria que ela continuasse da mesma forma que foi lançada, ali na casa dos 22 mil da loja, no máximo 24 mil na loja, custando mil reais abaixo ainda do que a antiga CB 250, mas se a gente for comparar tudo isso em relação à CB 250 e a nova CB Twister 300, 5 mil talvez galera, não compraria todos esses acessórios, essa é a realidade, mais um pneu que é mais caro, o pneu de agora que é bem mais caro, as rodas também são diferentes, se você for comprar um par de roda daquele para botar na sua CB Twister 350, com certeza 3 mil reais você não compra um par de roda daquele e por aí vai, sim, então quantas motos, quantas unidades foram vendidas nesse último mês de maio? Galera, ela ficou muito bem colocada no quinto lugar no ranking das 10 mais vendidas, com 5.505 unidades galera, a moto foi muito bem vendida, quebrou aí mais um recorde de venda, sempre ela vem quebrando, cada mês ela vem quebrando um recorde, não sei se ela vai conseguir quebrar esse de 5.505, porque esse realmente foi muitas unidades vendidas, foram muitas unidades vendidas, hein? Então é isso aí galera, se você gostou aí desses comentários que fiz, deixa aí aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as suas notificações, beleza? Talvez você não saiba, mas esse canal é um canal novo, eu perdi aquele outro canal, tive um problema com aquele canal galera, e estou aí em um novo canal, precisando da sua ajuda e a única forma que tem de você ajudar é verificando se você já é um inscrito, se você não for, eu te peço aí que você me dê aí a moral de se inscrever de novo nesse canal para a gente bombar de novo, no outro canal eu já estava com 70 mil inscritos e reduzir a zero, comecei esse aqui do zero, beleza? Então é isso aí, conto com o seu apoio. E já aqui estou te mostrando o farol 100% completo aí, alto e baixo, olha só como é que fica, olha o facho de luz, dá uma impressão que são 4 luzes ligadas. Muito top galera, o farol ilumina bastante, a galera que estava sempre reclamando que essa moto não trazia nunca a luz em LED, agora a nova Twister 300 tem iluminação full LED, e olha só que ela já vem de fábrica também, com pisca alerta, ela já tem pisca alerta, vamos ver a parte de trás também da sua iluminação? Olha aqui, olha as luzes em LED aqui também, da sua luz central, luz de freio e luz de posição diurna, olha só como ficou muito legal isso daqui galera. Aproveitando já vamos dar também uma olhada em seu painel, olha só o painel, bem parecido ali com a CB500, com o painel da CB500, da CB650, poxa, da hora demais galera, olha só, suas apresentações, minha camisa está dando um reflexo aqui, deixa eu procurar uma posição melhor, aqui nós temos no meio o indicador de marcha, aqui é o indicador de marcha com esse N, está em neutro, e aqui tem o RPM, que fica bem aqui na lateral, vai até 12.000, 12.000 RPM, 12.000 RPM, nós temos aqui o cronômetro, temos o trip A, o reloginho também, trip A, trip B, motinha bastante completa mesmo, e ficou realmente top demais, e com essa chave aqui ficou muito da hora.